O IDEMA fará o agendamento das embarcações que terão acesso aos parrachos. Por dia serão liberados 39 barcos. O objetivo desse controle é fazer com que sejam ambientes sustentáveis. Isso quer dizer que nós hoje, usuários, nossos filhos, nossos netos, possam usar aquele ambiente da mesma forma que nós estamos usando. Então, através desse princípio, a gente pretende conservar aquele ambiente marinho que ali existe e bem como permitir que haja uma restauração para aqueles que possam ter havido algum processo de degradação. A medida vale para embarcações particulares de lazer. Através do cadastramento, cada barco só pode visitar os parrachos uma vez por semana. Caso haja desistência ou vaga que não tenha completado o volume que foi estipulado no cadastramento inicial, é permitido que aquela mesma embarcação possa ir mais de uma vez por semana, desde que haja a disponibilidade. Antes da medida, em períodos de alta estação, os parrachos chegaram a receber até 120 embarcações por dia. As relações homem-ambiente precisam ser muito bem manejadas para que não haja uma degradação tanto do organismo vivo, bem como dos outros organismos que habitam aquele ambiente. porque os parrachos, os recifes de um modo geral, eles têm essa função de, além de ter seus próprios organismo vivos, eles permitem o desenvolvimento e o surgimento de outras espécies. E o uso intensivo pode causar a degradação, não só deles, mas também o desaparecimento das gemas de espécies, como espécies de peixes, por exemplo. As multas estaduais, para quem for pego nos parrachos, sem o agendamento, variam entre 2 e 15 mil reais. Além do IDEMA, o IBAMA e a Capitania dos Portos também participam das fiscalizações. O IBAMA e a Capitania dos Portos também participam das asqueles que temos que ver no caso de estarmos no caso de um grande luz e sucesso. O IBAMA e a Capitania dos Portos também participam das asqueles que nos pedem do meio verde.